Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou o Renato Tchalian, eu sou a Silvana Tchalian e o bebê Tchalian também está aí atrás. Sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Como sempre, começando com dois avezinhos de praxe no canal. O primeiro é, caiu de paraquedas, acabou de chegar ou assiste sempre a gente, mas não está inscrito no canal ainda? Já se inscreve, clica lá no se inscrever, é de graça, informação de Umbanda aí a dar com rodo para você. E aproveita e clica naquele sininho que tem do lado do se inscrever, que toda vez que a gente subir um vídeo, você fica sabendo, você é notificado que a gente subiu esse vídeo. Enfim, e o segundo recado, que na verdade não é um recado, é um convite. Hoje eu vou falar um pouquinho das sete linhas de Umbanda. Todo mundo tem dúvida, quais são as sete linhas, que sete linhas estão certas, sete linhas estão erradas, quais são as sete linhas da sua casa. Então, para isso, aceita o convite para o Macarona, para a gente falar sobre esse assunto. Vamos embora? Muito bom. Sete linhas de Umbanda. Começando do começo, e aí até alguns detalhezinhos históricos aí que eu vou falar, que... Su, eu não sei nem se você sabe, Su, mas enfim, vamos ver o que que... É, eu provavelmente não devo a saber. Enfim. A gente está em vias de comemorar aí os 108 anos de Umbanda, certo? Aliás, a gente está gravando hoje, dia 14 de novembro. Amanhã, a Umbanda faz 108 anos. E a entidade que se manifestou para falar, estou trazendo uma nova religião. Foi uma entidade que se identificou como o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Quando questionado o porquê desse nome, ele falou que não existirão caminhos fechados para mim. Ali ele já cravou na pedra. Sete. Sete é o número mágico. Sete é o número da Umbanda. Sete são os caminhos que levam a Deus dentro da Umbanda. Dali para frente, muita coisa veio mudando, muita coisa veio mexendo nestas sete linhas. Mas as sete linhas em si, sempre ficou muito subentendido. Todo mundo fala, mas pouca gente sabe de fato, ou entende de fato, o que são as sete linhas de Umbanda. Na década de 30, Leal de Souza, um jornalista, escritor, e que se tornou dirigente da tenda Nossa Senhora da Conceição, uma das sete tendas fundadas por Pais Hélio. Leal de Souza era espírita, foi conhecer a Umbanda, se apaixonou, por lá ficou. E na década de 30, Leal de Souza escreveu um livro. O Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda. Foi o primeiro livro com matemática umbandista. Aliás, esse livro é muito legal. Se você quiser, quem quiser, deixa no comentário ou nos manda e-mail, que eu tenho ele em PDF. Eu mando para todo mundo. Quem me pedir esse livro aí, eu posso caminhar. Esse está fácil. E é legal a gente ler, gente, porque é o primeiro livro da Umbanda, que fala de Umbanda. Tudo bem que é, que fala com a Umbanda com uma visão da década de 30, tá? Então, não leio interpretando em 2016, no século XXI que nós estamos. Enfim. E lá, ele colocou pela primeira vez uma definição das sete linhas de Umbanda. Ele colocou linha de Oxalá, linha de Oxóssi, que ele escrevia Euxóssi, linha de Xangô, linha de Ogum, linha de Yassã. Então, linha de Oxalá, linha de Oxóssi, linha de Ogum, linha de Xangô, linha de Yassã. Eu acho que linha de Imanjá e linha de Santo. Eu já tinha falado. Em ação, eu falei Então, só essa setinha Linha de Santo Anos depois, mas muitos anos depois Lá na Nossa Senhora da Piedade Foi entendido, que era a primeira tenda da Umbanda Foi entendido que Essa linha de Santo seria substituída Pela linha de Exu Uma visão interessante também de se pensar Uma das sete linhas de Umbanda A linha de Exu Pois bem Dali adiante Surgiram as diversas vertentes De Umbanda, as diversas formas litúrgicas De se praticar a Umbanda Cada um Pensou e desenhou As sete linhas de Umbanda De acordo com aquele ritual que ele praticava Eu não vou aqui Ficar falando de De cada um dos decanos Mas o que a gente percebia Independente Meu irmão Da tua escola Umbandista Algumas coisas no mundo Então a gente fala de Oxalá A gente fala de Oxóssi A gente fala de Ogum A gente fala de Xangô A gente fala De Emanjá Essas cinco linhas de Umbanda Acabam sendo meio que mutáveis Em todos os lugares a gente tem Mas ficam duas aqui Que sempre dá uma Uma sambada pra lá e pra cá Então Tem gente que fala De Ubaloaê Mas tem gente que fala De Orimá Tem gente que fala De Ofá Então Mata e Silva Falava da linha De Orimá Que era a linha De Ubaloaê Linha dos Pertos Velhos Já O pai Benjamin Figueiredo Fala da linha De Ofá Que é a mesma coisa A mesma linha De Ubaloaê Cosme e Damião Não entra nessa Nessa temática Pra Mata e Silva Entra Porque ele fala Da linha De Ori Que é a linha Das crianças Mas Por exemplo O pai Benjamin Não utiliza Essa linha O pai Ronaldo Linares Não utiliza A linha Das crianças Enfim E aí Surgiu Um Um Médio Umbandista Um autor Com uma visão Diferente Sobre as sete linhas O que ele falou Ele não O Pertos Velhos Que o acompanhava Papai Benedito de Aruanda Meus filhos As sete linhas De Umbanda Não são Sete Orixás Porque você percebe A gente sempre está falando Aqui De Orixás E o Orixá Que não se enquadra Nisso Então esse Orixá Ele tem que ficar Fora da Umbanda Tudo bem que a gente Cultua sempre Os Orixás Que não são mais Familiares Que a gente conhece mais Mas nem por isso Os outros Orixás Não existem Eles existem A gente só não cultua Porque a gente não conhece Um exemplo prático Disso Oxóssia É o Orixá Das matas O sangue Das folhas Então na Umbanda Um Orixá Nós entendemos Que eles estão Na mesma energia Na mesma vibração Então Se eu estou falando De um e de outro Dá na mesma E aí Esse Esse preto velho Ele fala Olha As sete linhas de Umbanda Não são sete Orixás A gente não pode limitar As sete Orixás A gente tem que entender As sete linhas de Umbanda Como sete vibrações De Deus Como sete vibrações De Deus E dentro De cada vibração Cabe um Dois Dez Duzentos Orixás Dentro de cada vibração No meu entender Faz muito sentido Dessa forma O que você pensa Meu irmão Veja Então Ele está falando Da vibração Da fé Ele está falando Da vibração Do amor Da vibração Do conhecimento Da vibração Da lei Da vibração Da justiça Da vibração Da geração E assim por diante Você percebe Como Como faz O sentido Então Dentro da fé O que a gente pode falar Cabe lá dentro O Orixá Oxalá Que fala Pela fé Conhecimento A gente pode enquadrar O Orixá Oxóssi Dentro da lei Percebe que eu falo Lei e justiça Dentro da lei A gente pode colocar Algum E por que não Exu aqui também O Orixá Dentro da justiça Óbvio Xangô Dentro da geração Por que não Por que não colocar O Baluaê O Baluaê Não é O Orixá Da morte Tá gente Só pra vocês Entenderem É o Orixá Da renovação É De encerramento De ciclos Da morte De ciclos De fechamento De um ciclo Pra início De um outro ciclo Tá bom Então O Baluaê É um Orixá Como qualquer outro Orixá Tá Não preciso ter mais Ai cuidado Porque eu tô falando De O Baluaê Não Fica tranquilo Então vocês percebem Como Se a gente analisar Por esse prisma Por esse lado Faz todo o sentido A gente entender As sete linhas de Umbanda Como sendo vibrações E não Limitando Orixás Na forma de trabalhar Essa Quem trouxe Essa Essa forma De entendimento Foi Rubens Saraceni Através do Preto Velho Que trabalhava com ele Pai Benedito de Aruanda Gente Eu não tenho Formação Pelo Rubens Saraceni A minha Formação De um bandista Inteirinho Pela escola De pai Ronaldo Linares E Pela escola De pai Félix Nascentes Pinto Do primado Do Brasil Porém Analisando Estudando O entendimento De que são Vibrações De Deus Potências divinas Pra mim Faz todo sentido Porque Eu não limito As minhas As minhas Possibilidades Então Eu não conheço Só porque eu não conheço Uma linha Sei lá De Logunan Que dentro Da Tipo Como o O Saraceni Entende Que ele entende Como par Vibratório Então Tem Orixá Cósmico E Orixá Universal Eu não vou entrar Nesse detalhe Porque aí Não faz necessidade Se você quiser Vai atrás dos livros dele Dá uma estudada Mas se eu não conheço Mas se eu não conheço Logunan Eu não posso Incorporar uma Entidade De Logunan Percebe? Assim Eu não posso Limitar As possibilidades Do médium Umbandista A gente tem que Expandir A gente tem que Agregar Conhecimento E não limitar Nossa forma De atuação De entendimento Sobre a Umbanda Faz muito sentido Pra mim A forma Como ele explicou Isso quer dizer Que eu vou mudar A forma Como eu pratico A Umbanda Sim e não Não porque hoje Não se faz necessário Essa alteração Amanhã depois A entidade Que me acompanha Entende De uma outra forma Por que não mudar? A Umbanda Tá sempre Em mudança Sempre em mutação Pra melhor A gente tem que entender Dessa forma Então gente As sete linhas Da Umbanda Dentro do meu Entendimento Hoje Depois do que eu estudei Que eu vivi Pra mim O que mais encaixou O que mais entra É falar De sete vibrações De Deus Porque ali Eu não limito Ali Entra Todo e qualquer Orixá Que você possa imaginar Ele vai entrar Numa dessas sete vibrações De Deus Mostrando que tudo Na verdade É Deus Tá? Quando a gente Cultua Oxóssi Quando a gente Cultua Ogum A gente está cultuando A força De Deus Do conhecimento De Oxóssi E da força De Deus Da lei Tá? Então a gente não cultua Diversos deuses A gente cultua o mesmo Deus Que todos os outros Certo? Su Tem alguma consideração Ou ponderação Sobre este assunto? Não Não tenho Porque não é um assunto Que eu conheço Mas Mas ficou bem claro Faz sentido Não faz? Entender como Forças de Deus E não Limitando como Morixá Não é? Eu acho que isso é É muito legal Enfim E você, meu irmão? Como é que você Pensa isso? Quer falar Quais são as sete linhas Da tua casa? Gente As sete linhas Que a tua casa trabalha É as sete linhas Correta Tá? Pode ser totalmente Diferente uma da outra Mas faz sentido Para a sua casa Então está perfeito Não se preocupa Em mudar Tá? Não é porque você De repente Está ouvindo aqui O Renato falar Não é porque você De repente Pegou uma dica De livro aí Com o Renato Resolveu ler Que você vai ser O dono E sabe O rei da cocada preta Não Respeita sempre As sete linhas Que a tua casa pratica Porque a casa Que você frequenta É a casa Que faz sentido Para você Perfeito, meu irmão? Muito bom Está aqui até agora Nessa carona comigo Agradeço demais Pela companhia Por estar junto de mim Agradeço demais Todos os comentários Que eu leio Quem quiser o livro Vou deixar claro Não Quem quiser o primeiro livro Da Umbanda Escrito por Léo de Souza Na década de 30 Detalhe curioso Léo de Souza Eu não lembro Quando que ele faleceu Mas na década de 60 Chico Xavier Psicografou ele Então fica a dica Quem quiser Dá um toque no comentário Dá um toque no e-mail Coloca lá o e-mail de vocês Que eu vou dar jeito Eu vou mandar Eu tenho esse livro Eu tenho ele por e-mail Eu vou mandar para vocês Eu tenho ele em PDF Ok? Os irmãos Estão aqui até agora Obrigado demais por tudo Meu axé Meu saravá Um grande Um grande Um grande Um grande abraço A todos vocês Dá um tchau Tchau gente Um grande abraço Tchau 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 Tchau